Deco, chico, hiper, una nova lezione di italiano, estamos aqui para uma nova aula de italiano para quem? Para falantes de língua portuguesa, principalmente para brasileiros que desejam aprender italiano de verdade, italiano definitivo, com naturalidade e de modo prazeroso. E já que a gente está falando que aqui se está para aprender italiano de modo prazeroso, vamos relaxar, vamos começar essa aula aqui, antes mesmo de falar sobre o que falaremos o assunto da aula de hoje, vamos relaxar com uma música. Eu vou cantar um pedacinho de uma música italiana, que eu tenho certeza que você conhece, só que eu fiz uma embromation aqui, uma tradução para o português, não oficial, e eu vou cantar. Vamos ver se você vai reconhecer que música é essa em italiano, tá bom? Ó, vai em português, veja se você reconhece essa música aqui. Com você partirei Países que eu nunca Os vi nem vivi com você Agora sim viverei com você Partirei Em navios por mares Em navios por mares Que eu sei Não, não, não existem Com você em mais Com você os viverei E aí, reconheceu essa música? Sabe qual é? Vamos ver em italiano? Colocar aqui na sua tela Agora sim, acompanha aí Com você Com você Partirão, países que não tenho mais visto e vissuto com você. Agora sim, viverá com você. Partirão, sonave para mar, que eu sei que não existe. Olha que música linda, que bela canção, né? Você conhecia, né? Lá quando eu cheguei. Olha aqui. Aqui eu coloco a parte, a minha tradução não oficial em português, não dá para aumentar. Mas, se você notar nessa música, ali ó. Esses verbos estão no futuro. Estão no futuro. É eu partirei, olha aqui. Eu partirei, eu viverei com você. Tá vendo? Então, então, regrinha aí do italiano. Quando você quer falar sobre o futuro, você está falando de você, primeira pessoa, normalmente vai ter esse final, o. Tá bom? Então, partiró, vivró, ledgeró, viajeró, viajarei. Vedró, verei. Certo? Certo? Só que hoje nós vamos falar dessa intenção de falar sobre algo futuro, só que tem um negócio no italiano que é bem parecido com a língua portuguesa. Você sabe que dá para falar sobre o tempo futuro utilizando os verbos no presente? Como assim? E aí, utilizando os verbos no presente, é isso, é isso que a gente vai falar hoje nessa aula. E a propósito dessa aula, se você está aqui, se você é novo e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Ajude a chegarmos aos 100 mil inscritos. Estamos perto de chegarmos aos 100 mil inscritos no canal Itália com Ana Paula. Faça parte disso e compartilhe essa aula e esse vídeo e me siga nas redes sociais, porque isso pode ajudar muita gente que quer aprender italiano de verdade e também ajuda o canal a crescer. Então, bora lá! Então, já se inscreva, se inscreva agora, porque depois você vai se esquecer. Então, é isso aí. Olha só, vamos lá. Como assim falar sobre o futuro utilizando os verbos no presente? É, isso daqui é uma ajuda para você, porque você sabendo como falar, como conjugar os verbos no presente, você pode, eventualmente, falar sobre o que você vai fazer no futuro. Vamos aos exemplos. Olha aqui, por exemplo, eu posso dizer assim, eu posso dizer, lembra aí na música, né? É, com você, partirei amanhã de manhã. Mas eu posso dizer assim, ó. É a mesma coisa, é o mesmo valor, é como eu dizer, né? Com você, eu parto amanhã cedo, amanhã de manhã. Então, vamos pegar este verbo, partirei, e vamos conjugar aí no presente com todas as pessoas, dando exemplos de como você, com o complemento da frase, que nem aqui, né? Nós temos domani, matina, amanhã de manhã. Com esse complemento, você pode usar o verbo no presente, indicando uma ação futura. Olha que fácil, olha que legal. Então, vamos lá. Vamos pegar este verbo, partirei, que é partir, né? Verbo partirei. Então, com todas as pessoas fica assim, por exemplo, eu parto domani, eu parto amanhã. Tu parte, il mese próximo, você parte, próximo mês. Depois temos lui, que é ele, ou lei, que é ela, parte, vediamo, fra una settimana. Daqui uma semana. Então, você não precisa dizer, io partirò domani, tu partirai, il mese próximo, lei partirà. Não precisa conjugar no futuro. Se você disser esses verbos, mesmo assim aqui, ó, no presente, ele já dá uma ideia futura. Então, o que mais? Nós, antes que, em vez de partiremo, possiamo dire, partiamo, noi partiamo, questa sera, hoje a noite, essa noite. Vou fazer uma coisa bonita, que eu não gosto dessa, peraí. Aqui, tudo maiúsculo. Você pode dizer, voi partirete, futuro, mas se você disser, voi partite, tra poco, por exemplo, daqui a pouco, está valendo, está valendo. E loro partono, quando, dopo domani, depois de amanhã, dopo domani, olha aqui, tudo junto. Então, você percebe que aqui, olha, indicando um tempo futuro, com esse complemento aqui, indicando quando acontecerá no futuro, você pode utilizar os verbos conjugados aqui no presente. E eu parto? Eu parto, eu, né? Então, olha aqui, domani, amanhã, il mese prossimo, mês que vem, fra una settimana, daqui uma semana, cuesta sera, hoje a noite, tra poco, daqui a pouco, e dopo domani, depois de amanhã. Existe um outro modo também, de você dizer que você está prestes a fazer alguma coisa. Em italiano, você pode usar o stare per, ok? Para dizer que você está prestes a fazer algo. Por exemplo, Estou per andar e via, estou prestes a ir embora. Eu vou colocar aqui entre parênteses para indicar que não necessariamente você precisa evidenciar o pronome. Você não precisa dizer sempre eu, tu, lu, eu, dei. Você pode ocultar. Se você disser somente estou per andar e via, se entende que se trata de eu. Allora, Silvia, 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 está per prender o treno. Silvia, Silvia, está per prender o treno. Luca, Luca e eu, ou seja, nós, nós, estamos per salire sul autobus. Depois, voi, vocês, voi, tu, eluca, ou seja, voi, vocês, state per atravessare lastrada. Oh, não está aparecendo aí para vocês, espera aí. Espera aí que eu vou diminuir aqui a minha imagem. Ok, 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 ok. Adesso si, adesso riuscire a vedere, agora vocês conseguem ver. Pois loro, cioè, por exemplo, i bambini, as crianças, ou seja, loro, eles, stanno per tornare da escola, estão para voltar da escola. Olha só, então aqui você viu que você pode usar os tempos, o verbo no presente para indicar uma ação futura. Eu parto amanhã, você parte mês que vem, né? E o mês ebró, indica ali, especifica o tempo futuro e você pode usar o verbo no presente. Ah, mas é só com o verbo parquire? Não, não é só com o verbo parquire. Por exemplo, é stacera, stacera, manjo, o tcheno, dai, mais elegante, né? Janto, jantar, né? Tcheneró, em vez de dizer tcheneró, stacera, tcheno, coluca. Não? Então, o verbo está no presente, o verbo tchenare, jantar. Stacera, stacera, tcheno, coluca. Então, você pode usar com muitos verbos, o verbo no presente, indicando uma ação futura. E nós vimos também que existe o stare per, né? Que é estar prestes a fazer alguma coisa. Estou per andare via, estou per ir embora. Stai per usire de casa, você está per sair de casa. Silvia, o lei, lei, não? Stai per prender il treno. Noi stiamo per sair sull'autobus. Voi stai per attraversare la strada. E loro stanno per tornare da scuola. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns modos de se dizer em italiano, frases relativas à viagem, ok? Pra começar, viagem em italiano é masculino. No quanto em português é a viagem, em italiano é il viaggio. Il viaggio. Gzinho aí, explosivo. Diga aí em voz alta se puder. Il viaggio. É isso. Então, por exemplo, posso dizer. Mi sono messa in viaggio. Alisei. Significa, mi sono messa in viaggio. É como... Eu comecei a viajar, né? Às seis. Mi sono messa in viaggio. Ou eu saí pra viajar às seis. Mi sono messa in viaggio alisei. Olha aqui essa outra frase. Sono in viaggio da tre ore. Estou viajando há três horas. Olha aqui, você quer indicar tempo. Há três horas, né? Faz três horas da tre ore. Sono in viaggio da tre ore. Poi possiamo dire. Farò un viaggio in Italia. Farò un viaggio in Italia. Hai fatto un buon viaggio? Hai fatto un buon viaggio? Come é andato il viaggio? Como foi a viagem? Come é andato il viaggio? Aqui, só um detalho. Mi sono messa in viaggio perché estou parlando di me. Estou falando de mim, Ana Paula. Mas se eu fosse Luca, seria mi sono messa in viaggio. Masculino, mi sono messa in viaggio. Femminino, mi sono messa in viaggio. Come é andato il viaggio? Come foi a viagem? Domani parto per un viaggio in Brasile. Amanhã parto para uma viagem no Brasil. Domani parto per un viaggio in Brasile. Luca di nuovo. Luca e Ada. Sono in viaggio di nozze. Como que é? Lua di mel. Viaggio di nozze. Luca e Ada. Sono in viaggio di nozze. Luca e Ada estão. E in lua di mel. Sono in viaggio di nozze. Giovanni. È in viaggio di lavoro. Giovanni. È in viaggio di lavoro. È in viagem. Está viaggando a trabalho, né? È in viaggio di lavoro. Vediamo se c'è qualcos'altro che vi volevo dire. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa che eu queria comentare aqui con vocês nessa aula. É isso, olha. Em poucos minutos quantas informações vocês receberam nessa aula gratuita aqui no YouTube. Mas se você quiser fazer um percurso sequencial tendo eu como a sua professora quase que particular porque eu sigo os meus alunos ali envolvendo os progressos. Total liberdade para falar, para perguntar. Suporte diário. Enfim, se você quiser ser oficialmente meu aluno dê uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo e veja se as vagas estão abertas para a minha turma. Se não estiver, me deixe seu contato que assim que haver as vagas eu entro em contato com você. E é isso. Se você quiser aprender italiano de verdade italiano natural de forma definitiva é aqui comigo. E ó, a gente começou cantando. Vamos cantar junto agora? Então, vamos terminar cantando assim como nós começamos relaxemos vamos relaxar e terminar essa aula aqui olha aqui, ó com essa música linda, né? O com você partirão Paesi que não tenho mais Vido e vissuto com você Agora sim, viverá com você E partirá Suas navidades para mar Que eu sei Não, não, não existam mais E não se esqueça, siga-me nas redes sociais Eu estou no Instagram, no Facebook Eu estou em todos os lugares E se inscreva aqui no Youtube Porque aqui temos as aulas mais densas As aulas mais importantes E eventualmente, não sei quando você está assistindo esse vídeo Mas nos stories do Instagram Eu costumo colocar Enquetes, perguntas Fazer exercícios por lá Então, corra lá nos stories do Instagram Para fazer os exercícios e testar aí o seu italiano Te vediamo proximamente Um bacione Tchau